Olá, bom dia. Na manhã desta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para o Rio de Janeiro, onde participa da cerimônia de entrega de 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As casas vão ser ocupadas por famílias que deixaram áreas de risco. Depois, a presidenta volta à Brasília. E na noite de ontem, a presidenta Dilma anunciou o nome de Pepe Vargas, ex-ministro da Secretaria de Relações Institucionais, para o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, substituindo Ideli Salvat, que deixa o cargo. E hoje, o Ministério da Saúde divulga em coletiva de imprensa o resultado dos municípios contemplados com médicos brasileiros no edital de 2015 do programa Mais Médicos. Também vão ser anunciadas as vagas disponíveis no programa para profissionais brasileiros formados no exterior. João Pedro Neto, direto do Planalto.